Olá, Pianeiros! Hoje é Natal, espero que vocês estejam em paz, muita alegria, muita música para vocês. Eu espero que nessa data estejam todos reunidos, todos em paz, todos em harmonia. E não esqueça, toque o seu piano, toque a música que você gosta, que isso vai reunir mais a família. Um desejo para todos vocês que vocês fiquem em paz, alegria e muita música. Muito obrigado, até a próxima! Tchau, tchau!